Em que você não haverá de ser feliz Eu achei que a gente fosse se ferrar hoje na punição Gente, por que vocês não vão lá e acordam? Eu acordei, cara Hã? Acordei vocês, pô Eu não lembro Você acordou? Chamei um por um, pô Falei, vambora Ah, mentira, Tiago Mentira, mentira Pergunta o Vitor Quando me encosta, eu já acordo Mentira Fala, tô falando Sabe aquela história minha no Raisson que teve? Qual? Aquela minha que o Raisson ficou de cara achando que era eu Lembra que eu fiquei p*** Porque, poxa, a Flávia não falou nada Aham, mas eu fiquei chateada pra c*** Aham Então, a Flávia chegou pro Raisson e falou assim Eu, Raisson, a Isis vai votar em ti Eu não podia falar, mas eu contei pra falar, vem que eu contei pra você A Isis vai votar em mim Eu contei pra falar, vem hoje de manhã Só que você não vai pra falar pra ninguém É Só que ela vai c*** com isso Ele falou assim, ó Isis, não me olha nos olhos Se tu quer votar em mim, tu vota E eu fiquei pensando, cara é louco Tô chateada com ele e ele vem falar em voto Sabe, eu tô pensando Será que ela que fez a n*** ainda queria que eu brigasse com o cara? Ah, que amiga do cão que eu tinha, entendeu? Quem falou que você não chamou? A Japa Angelis Vou mentir agora Que você chamar Chamou Hã? Ele chamou, daí chamou a Japa Tu viu eu chamar a Japa? Vi Não vou lavar a louça não Ah, nem eu Cara de pau Você não pode molhar, cara Acho que pode Ih, o que você fez? Regou a calopsita Coitada Olha lá Não, não faz isso O que o n*** tá fazendo lá dentro? Carinha, tá fazendo bolo e a Japa tá se maquiando Cara, nem nada de louça Ah, eu nem vou Eu não vou botar a mão na louça, mas desculpa A gente lavou a louça sozinha ontem A Angelis depois chegou no final Ah, vai tomar no c*** Cansou porque fez a horta Hoje pela mangueira, né? A horta também, eu fiz sozinha Não fez nada de mais Quem? Vocês Agora é sacanagem deixar a louça só pra Natália Porque a gente não lavou ovo Não vou lavar com ela Assim que ela for falar, eu vou com ela Não, a gente vai todo mundo lavar Cada um lava um pouco Ah, eu escutei isso Quem não tem água pra beber Nem cozinha sem eu te comer Nem pra lavar não vai viver Chutando balde Quem já sofreu e aprendeu Sério? Oi, aí Angelis Vamos lá, pô? Vamos trabalhar? Eu vou lavar a louça do almoço, eu já falei Eu vou lavar a louça do meio-dia A avó que fez a horta hoje Ela fez a horta Pô, vocês fizeram o que na final de contas? Ela burrifou Ela burrifou a sede Aí, tu viu o que ela falou pra cá? Eu sou testemunha Que vocês Não fizeram tudo Que ela fez a horta também Ai, ai Não tem criança aqui Vai ficar chamando as pessoas pra fazer Deixa pra lá As pessoas estão vendo Tá cheio de serviço Precisa chamar Pra comer, não precisa chamar Pô, mas aí a gente tem que ficar mais de boa, cara Amanhã é Natal Verdade A gente tem que tá em um clima de amor amanhã Peace, my love Mano, peace aí, velho Não, 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 não